Iniciando a comparação, o Xiaomi Redmi Note 10 é um smartphone 4G Dual Chip com 16 centímetros de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A52 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16 centímetros de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Redmi Note 10 tem tela infinita de 6,4 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do A52, temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do Redmi Note 10, vem a câmera principal quádrupla de 48,8,8,8,8,8. 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A52 traz a câmera principal quádrupla de 64, 12,5 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Redmi Note 10 foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core junto com 4 ou 6 GB de memória RAM. Já o A52 também veio com o Android 11 e processador Octa-Core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o Redmi Note 10 tem armazenamento de 64 ou 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o A52 conta com bateria 4.500 GB e com armazenamento de 128 GB. Expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Redmi Note 10 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do A52 são os alto-falantes estéreo, as câmeras com modo noturno e estabilização óptica e a proteção contra água e poeira. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Legal, né? Legal, né? Legal, né? Legal. Legal, né? O que é isso?